Desce suave Desce suave Desce suave Parou Piripaque do Chaves Não sabe dançar, relaxe Fica suave Não sabe dançar, relaxe Fica suave Essa é a nova moto Dentro das comunidades Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Parou Piripaque do Chaves 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 Essa é a nova moda Pra geral zoar no baile Essa é a nova moda Pra geral zoar no baile Desce suave Desce suave Desce suave Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Parou Piripaque do Chaves Não sabe dançar, relaxa, fica suave Não sabe dançar, relaxa, fica suave Que essa é a nova moto dentro das comunidades Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Parou! Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Onde já tá?